Filipe levado a carreira O homem é nesse sul É o nome do nega Calma calma vou levar Mamacita vão perar É malek como flow Tá tipo no mo A tua dama tá tirada bebe Tô com um gajo um tche Tô uma descompaça no beat nega Tchau dizeste negas Pra mim só passam de merda Falam, 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 falam mas não tem zero a direita São zero a esquerda Ou melhor sou o Baba Ou melhor sou o Sita Pode o Rappers e como Com batata frita Não falo da TRX Muito menos falo da móvel Rappers pra mim não são TRX Pra mim passaram de joga Sou o tipo na grelha de lamba Niggas falam mas em palavras não são caras Porque a minha é do Cangamo É que pra TRX Calma 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 É assim Quando chego e faço estrada Matos putos e nome é Gabo Minha cabeça foi só diabo Sempre com nada não me dá trabalho Eu to com o Babacita fazer trabalho Mas não tenho salário Eu sou orde Vem Soca por lá e uma faca quando chego tudo para Sou o Demo mas não se repara Olava na cara e batava de cara To posado com a carié na cara O que é o Babacita? 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 Ele excita O que sabe que repita Não estamos nem com duro Os passos reticulares em um muro Para nós não tem nenhum brilho Mas quem se encontrou por que é que é no escuro O que é o Babacita? O que é o Babacita?